E olha só, começaram a operar neste fim de semana aqueles voos emergenciais para as cidades do Rio Grande do Sul. Voos que fazem parte daquela malha aérea anunciada na semana passada pelo governo federal para tentar minimizar os danos de quem precisa fazer deslocamentos para fora do estado gaúcho. Estou indo para o Aeroporto Internacional de Florianópolis, Metlin está lá, Paulo Metlin, e agora ao vivo traz mais informações para a gente. Fala, Metlin, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia, e boa noite para vocês também. O que diz esse plano emergencial? Nessa primeira semana de atendimento, 116 voos estarão disponíveis, 88 previstos para sete cidades do Rio Grande do Sul e outros 28 voos disponíveis para três cidades aqui de Santa Catarina. Três aeroportos catarinenses fazem parte desse plano emergencial. São eles, Aeroporto Internacional de Florianópolis, de onde nós falamos ao vivo a partir de agora. Há também o Aeroporto de Chapecó e o outro é o de Jaguaruna. Veja aí na tela a quantidade de voos disponíveis nesses aeroportos aqui do nosso estado. O primeiro da capital, que vai ofertar 21 voos. Há também o de Jaguaruna, com oferta de sete voos. E o de Chapecó vai aumentar a capacidade da aeronave. Ou seja, vai levar mais passageiros a cada novo veículo que chega até o aeroporto lá do oeste do estado. É importante destacar que isso vem ao encontro da necessidade de possibilitar mais formas de deslocamento lá no Rio Grande do Sul. Ainda mais levando em conta que o principal aeroporto do Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, está inoperável desde o início das fortes chuvas no nosso estado vizinho. Lá do Rio Grande do Sul, seis terminais aeroportuários fazem parte desse plano. São eles, além da base aérea de Canoas, os aeroportos de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e também Uruguaiana. Olha só, a partir de agora vai aparecer aí na sua tela um número, um telefone com o seguinte código, 51, é o 5134625166. O que é esse contato? Esse contato é da base aérea de Canoas que está fazendo o transporte de civis, isso por meio dos aviões da aeronáutica para outras bases aéreas do Brasil, especificamente três, base aérea de São Paulo, Rio de Janeiro e também Brasília. Se você conhece alguém lá do Rio Grande do Sul e que precisa do deslocamento nesse momento, pode se utilizar desse serviço. Basta apenas fotografar esse contato. Claro, a pessoa que estiver lá na região, ela precisa entrar em contato com o CAN, que é o Correio Aéreo Nacional, e aguardar por lá mesmo ser encaixado durante uma viagem do transporte de carga e também de passageiro. Serviço que está sendo disponibilizado também a partir desse final de semana. Destacando o contato, 5134625166. Márcia, volto contigo. Tá aí, cuidado aí, Métoli também, bastante vento, a gente percebe na imagem ao vivo dele, lá do Aeroporto Internacional de Florianópolis, bastante vento nesse momento. Sibeli, daqui a pouco, traz a previsão. Valeu, Métoli, obrigada pelas suas informações. Uma boa noite para você.